Ela contou em uma entrevista como ela conheceu o dado do Olabella. No jogo? É, não. Não foi no banco imobiliário? Até que foi bonitinho, até que foi bonitinho. Ó, casal polêmico e hoje, pelo visto, é um casal zen. Podemos falar isso, Jundi? É, zen, sem graça, sem nada, sem morota. É, pelo visto, eles estão bem. Se eles não estiverem bem, pelo menos eles não demonstram, porque até então tá tudo bem. E eles estão certamente, tem que dar satisfação pra ninguém. Quem somos nós na ordem do dia? A Vanessa disse que quando eles se conheceram, eles ainda namoravam outras pessoas. Ah, sim, mas ela fez já chifre desde o começo. É, desde cedo. É chifre em cima de chifre. Não foi bem isso que ela disse. Era o casal? Eles terminaram depois... Vamos ver, vamos ver. Agora, ó, não é nada disso, gente. Eles que vão falar como é que foi. Roda aí. Tô com preguiça. Depois que eu comecei minha carreira, obviamente eu tinha namoradinho, quando eu comecei. E aí, ó, é... Começou a dar problema, porque ele não era do meio, e começou a se unir. Ah, não entendi daí, né? Eu comecei a não entender, mas além disso foi quando eu conheci o Dado. Ah, é? Lá atrás. Lá atrás, é? Comecei minha carreira. Na, na... É a primeira capa de revista que eu fiz na vida. Ah, é? Como cantora, que foi a Toda Tim. Nossa, toda... Foi com ele. Era um sucesso. Era você e o Dado. Era o Dado da Tim. Ele era modelo da capa. Aí a gente fez a capa. Você conheceu ele ali? Conheci ele ali. Ah, é? Eu namorava, ele namorava, mas ali já bateu o negócio. Aí depois eu chamei ele pra fazer meu clipe, porque eu precisava de um modelo gato, aí eu achei ele gato. Modelo até cheio de gato? É, o ator modelo gato. Foi assim que vocês se conheceram? Foi. Aí a gente... Ele fez meu clipe, a gente não teve nada. Eu namorava ele também. Aí eu terminei meu namoro. Aí... O contatinho ficou. O contatinho ficou. A gente um dia saiu no Rio. E aí... Comecei a namorar com ele. Aí depois dele, engraçado, eu namorei só gente do meio. Porque é isso. Eu sentia muito isso. As pessoas, os homens, não chegavam em mim. E quando chegavam, ficavam aqueles que queriam estar na foto. Interesse, né? Os interesseiros. Então eu gostava de ir pra fora do Brasil, porque no Brasil ninguém sabia nem quem eu era. E eu sentia de verdade qual era o meu status. Como é que era, né? Como é que tava meu filme? Se tava bem, não tava bem, entendeu? Porque aqui tava só confete. Tava uma porcaria. No Brasil, tipo, não dava. Senhoras e senhores. Vanessa Cabargo. Vem cá comigo. Vem aqui. Vem cá, calma. Sai, mãozinha. Fala se eu sou eu. Então, Vanessa Cabargo. Os dados que você passou pra gente agora não conferem. Nós temos lembrança da época. Tanto eu quanto o Dini Eugênio que está do meu lado. Eu não sei do que você tá falando, Dini. Fale pra você. Lembramos dessa época. Essa história de dizer que, ah, eu estava namorando e o Dado também se conheceu. Para! Caô! Como diz lá no Rio de Janeiro. A gente não tem provas, Judy. Não, mas pra falar a verdade. Não temos provas. Não, eu só tô falando o que tá daqui. As revistas contaram a história. Não, eu não lembro. Eu não lembro. Está gravado no Google. Veja lá no Google as revistas, as fotografias. O que que tá gravado? Conte da fofoca. Eu mesmo que li das fofocas antigos. Tá, o que que você leu, Judy? Que eu não lembro, juro. Eu li tanta coisa que eu também não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. É que ela namorava desconhecidos e ele também até então. Que seria o desconhecido? Então, pessoas que a gente não conhece, não eram famosos, não eram famosos. Eu acho que não era desconhecido, não. Vamos ver pra amanhã. Não, porque, ó, do dado da Olabella, tanto a Piovani como a Daniela Saraíba, as outras vieram depois da Vanessa. Não foi antes. Mas na época eles namoravam uma coisa certinha. Eles namoravam. E ela também. Eu lembro disso. Mas não eram famosos. Amanhã a gente vai ver. É que eu estou fora da produção e eu não sei mais agora, não pesquiso mais. É, é isso aí. Vamos pesquisar pra amanhã. É, amanhã a gente traz mais informações sobre esse assunto. Mas o fato é que você veja, né? Quanta traição envolvendo esse caso. Você sabe que depois que ela sumiu, ela tem dado bastante entrevista. Mas ela tá mais feliz. A gente vê que a Vanessa tá mais feliz. Sim, é. Isso ninguém nega. Né? Tá com menos, né? Porque o bobo... Menos dinheiro. Menos dinheiro, mas mais felicidade. É. Pelo menos é o que parece. Tem dado mais atenção pra vida. É, é isso aí. Vamos aguardar pra ver o que acontece. Eu não sei qual que é o que é pior. O quê? A felicidade é a mais importante, eu acho. Ficasse a grana do Boaz ou... Você vai ficar zoada. Você não zoada. Boaz já era, né, gente? Boaz tá lá com a Isis Valverde. Agora, vamos falar da Virgínia? Virgínia. Virgínia...